O Balmy Batista tá lá, tá lá Balmy Vamos lá, mano, será que eu vou conseguir ficar em primeiro lugar aqui mais uma vez? Eis a questão Partiu, partiu, partiu Agora não vou dar mole não, mano Opa, meu brother, vou dar uma olhada no YouTube lá depois Pra ver esse problema aí É, porque não dá pra jogar cena, mano Um jogo assim, ele... Jogar ele com o boneco trocando de arma é osso Vou dar uma olhada, vou lutear É osso, mano, jogar 5-1 Desse jeito Tem que ter uma 12, mano Tem que ter a 12 pra... Deixa eu ficar de boa Pra mim é ruim, tem pessoas que... Assim... Isso aqui é o quê? Uma K, vou pegar A K é ótima, cara A K é belezinha, já vem com a mirazinha Não, essa minha foi o que eu botei agora Já vem com a mirazinha não, pô Pra longe ela é ótima, entendeu? Eu tava indo pra onde? Tô perdido aqui em um cego que eu não tenho Vamos subir, vamos subir pra lá Deixa eu ver aqui Pra vocês acharem aqui um colete, né? Achei uma bolsa Deixa eu ver aqui, cara Aqui ó, vou pegar as guardinhas Deixa eu ver isso aqui Calibre 12 Calibre 12, Calibre 12 Beleza Montar, montar Montar, safe ainda não deu seu parecer Vou com a arma na mão Que os caras aparecem do nada aqui É mó chato Esse cara te pegar de surpresa Aqui é o que... Aqui é o que acontece Um remédinho Vou mais balas de calibre 12 O estilo A2 eu já tenho A gente tem que ficar de olho aqui Que a gente pode tomar na terra raqueta E os caras aqui Pode aparecer um bote Pode aparecer alguém Eu tô sem colete Decido de pegar colete, mano Bandagem Band-aid, né? Deixa eu ver aqui Não Ah, samba Ah, sim Faz bala de AK Aqui tem nada Aqui tem nada Tem nada Tem nada Vou passar pro outro lado Já entra sim Ô colete 2 Caramba Mais bala de AK Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Aqui em cima Ô kit Que bom Preciso de kit Tem que ter kit Ah, sei que tá logo ali do lado Vou esperar esse Danger Vou ver se eu dou uma olhada E ver se tem gente passando Ninguém passando Que bom Tranquilo Vou pular aqui a janelão Pô, já tá rolando essa danger ainda, cara Que saco Ah, já acabou Bora, bora, bora Eu tô dentro da safe Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô dentro da safe, cara Ah, tô dentro Tem que vir pra cá, ó Tem que ir lá pro meio Deixa eu achar alguma coisa aqui Deixa eu achar um carro Dá pra jogar em squad Dá Claro Dá pra jogar Tranquilo O que você acha aqui Algum carro Dá lá Tem não Opa Tô vendo alguma coisa ali Ó Ó Ó Ó Começou É só É só eu ver um carro, mano Cadê esse vagabundo? Ele tava me dando tiro Toma Só tomou uma Pra largar esse besta Só pra largar esse besta Tomou uma Só uma Só É por isso que eu gosto da 12, mano A 12 é ótimo, mano Pegar uma Só de bala Vou pegar sua blusa, mané Show Caraca, mano Tá vendo Tá vendo Deixa eu sair fora daqui, mano Os caras tão aparecendo aqui Igual um doido Bora, 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 bora Olha o cara lá Tá viajando muito na maonese Vou nesse carro Vou nesse carro ou nesse? Vou nesse aqui mesmo Isso aqui é mais radical Bora E pra cá E pra cá Esse carro aqui Ele é mais radical O que eu faço? Tá vendo? É Tchau Fala aí Camila da Costa Esse jogo me lembro a medalha de honra, eu já joguei no Playstation 1 Eu estou aqui medalha de honra no Playstation 1 Aqui é um lugar sinistro Eu tenho que ir para lá Vou ir para cá Ah, o carro que eu adoro é esse carro aqui Ele é blindado Os caras me tiram, mas o tiro eu não pego em você Esse carro aqui é ótimo Vou subir em cima Olha galera, o tiro pega sim Esse carro não é blindado Mas ele é bom Ele é um bom Mas ele é bom, o carro é bom O tiro está comendo lá e eu vou para lá O tiro está comendo por aqui O tiro está comendo por aqui Mas vou se o carro fosse blindado mesmo Eu sou o caçador de encrenca 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 Sai da frente Joga aqui Joga aqui, joga aqui Aqui embaixo Aqui Ah, mano Vou atrás desse drop e vai cair para lá Cadê o carro, mano? Caiu aonde? Ah, mano Cadê o carro? Onde que eu botei esse... Cadê o carro? Está por aqui Bora atrás, bora atrás, bora atrás Vou pegar aquele drop lá Com certeza ele jogou para lá Ai, cara Que susto da porra, mano Ah, o cara aqui Nossa, o cara me deu um susto, mano O cara me deu um susto, mané Caraca Bicho, me deu um susto desgramado, mano Calma aí, deixa eu me curar aqui O cara me deu um susto da porra, mano Olha lá Olha lá a hora do susto Não, já passou já Caraca, mano Ah, vou lá pro... Não, vai ficar assim não, mano Vou atrás daquele cara lá Não vou deixar assim, mano Eu vou atrás dele, mano Não, não vou deixar assim barato, mano Bora atrás, bora atrás, bora atrás Vou deixar assim não Vou até por aqui, ó Vou atrás Cadê você? Apareça Apareça agora, mano Cadê você? Apareça Cadê ele? Cadê? Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá embaixo Ih, 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 ih Vai tomar lá a terra quieta agora Aí, ó Dois Dois Bota dois Bota dois na conta, garçom Mais ninguém Mais ninguém? Então posso ir? Posso seguir viagem? Posso seguir viagem? Então, bora Dá pra dar uma luteadinha aqui nesses caras? Aí que é osso, mano Aí que é osso Fazer uma barreira aqui Vamos aí Olha o avião passando ali, mano Ele vai jogar o drop, hein Ele vai jogar o drop, ele vai jogar o drop Mano, esses caras não tem nada também aqui O avião vai jogar o drop Eu vou pegar Esse é meu Esse é meu Sai, sai, sai Ah lá, lá, vai cair lá embaixo Bora, 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 bora Ai, meu bem É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu, é meu Sai, sai que é meu Sai que é meu, mano Sai que é meu Vou pegar agora aquele drop Bora, 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 carinha Vai de gente atrás desse drop também É meu, é meu, é meu Sai que é meu, mano Sai, 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 sai 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 que é meu, sai que é meu Eita Já tem um cara aqui já esperando Tem um cara ali atrás da árvore ali Ai, meu bem Nossa O cara Vou fazer barreirinha aqui Freia carro, porra Ó, o cara, calma aí O cara tá lá atrás da árvore E é daqueles caras que é viciado É um daqueles caras que vai querer dar capa E foi lá, ó É ruim, o cara já tá lá no drop já É ruim, o cara tá atrás ali da árvore Pô, não peguei granada não Caraca Vai, bota a cara Bota, bota a cara, mané Bota, bota, bota a cara Ele jogou Ele jogou Olha lá Ele Já te vi Ele jogou É Olha lá, ele tá jogando granada Ele tá jogando granada, hein É, acabou as balas? Hum, já era, mano Acabou minhas balas Eu vou atropelar esse sujeito Eu vou atropelar ele Eu vou atropelar ele Ai, 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 ai Não, aquele drop é meu, ele vai ser... Toma, atalho! Ae! Aqui é a Luan Games, porra! Aqui é a Luan Games! Aqui é a Luan Games, porra! Obrigado! Tô me sentindo muito mal agora, sou muito mal, cara! Eita! Pô, tô com a mochila cheia aqui, dá pra pegar nada! Sou muito mal, cara! Sai daí! Não, o carinha é só o que ele fez com o meu carro, mano! Vou me curar dentro do carro, né? Não sou de bobo! Olha o que ele fez com o meu carro, mano! O bicho acabou com o meu carro, mano! Deixa eu só sair aqui pra ver como é que eu tô de bala aqui! Não, aqui tá tranquilo! Mano! Deixa eu só dar uma olhada aqui! Eu só tenho 29 aqui, cara! Essas balas aqui não prestam! E essas aqui também não prestam! Eu preciso de uma 762! O silenciador não funciona! Preciso de uma bala 762! Eu só acho ali! Eu não peguei colete 3 não, pô! Pô! Eu não peguei! Que isso, cara! Eu peguei sim, mano! Eu peguei, cara! Vai acabar aparecendo gente aqui! Ah, colete 3 não peguei! Ah, obrigado! Que porra isso! Ah, mano! A dungeon! Bora, 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 bora! A dungeon não! A dungeon não! Bora, 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 bora! Sai de fora! E agora vai ser osso! Agora! Caraca! Mas tem 7 já? Que isso, mano! Nem... Nem vi, mano! Mas tem 7 que eu nem vi! Nem vi, mano! Minas Gerais ali! Ah, não! Não! Ah, não acredito! Não acredito! Não acredito! Eu fiz isso! Ah, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar pra sair do 6 Eu tô com o kit aqui, tô tranquilo Só me corar aqui rapidão Vai dar pra me corar aqui, tô com o kit Ah, mas o cara nasceu mal, hein Ele deve ter me xingado pra caramba Pô, mano, o cara me matou No carrinho É, show Bora, bora, bora Cara, aquela jogada lá, eu vou ter que assistir depois Vou colocar no YouTube lá depois Zé Carrinho, meu pão é bingilite Tomar um guaraná Deixa eu ver se essas balas aqui não... Não, tô vendo só essas não Olha lá, vai voltar do drop lá, mas não vai dar não Eita Tem cara aqui Subiu Como é que eu vou sair daqui agora? Agora pé vai ser osso Salve Bruno Lopes Olha lá, olha lá, já foi vazou O cara vazou de carro Lá na frente Eu sei que tá vindo, mano Ela vai vir rasgando agora Olha lá Olha lá como é que ela vem rasgando Tem esse carro aqui Ela vai vir rasgando agora Tem que ter um carro, mano, pra ir Olha como é que ela vem Não é possível que eu vou perder essa partida pra safe, mano Ah, tem um carrinho aqui Vou pegar esse carro aqui Bora, 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 bora Entra, pô Fala, pietra Calma aí, calma aí, calma aí Que tá indo pro lugar errado aqui, mano Vou subir isso de novo aqui Fala, pietra Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que tá indo pro lugar errado aqui, mano Vou subir isso de novo aqui Vamos lá Vou subir isso de novo Vou dar uma volta aqui Tinha que dar uma curada aqui de leve Calma aí Não sei se eu consigo me curar aqui Eu consegui de... Beleza, beleza Agora sim, agora sim, agora sim eu posso ir E aí, de boa! Se é pra lá que aconteceu 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 Dá a volta no morro Aí eu uso Ah, esse carro aqui, mano Eu vou nisso Olha lá, Alisson, Lua Lucas Olha lá, galera Deixa o like aí, mano, e compartilha Eita, mano Aqui vai ser o ferro do ferro Vou até vendo Vou mais Lá pro meio, cara Tem que ir pra lá Tá Aqui Caramba Tá lá Tá errado aqui Pra cá É, pra cá Tô perdidão É, vai fechar por aqui Aqui já é o meio Então dá pra gente ficar aqui de boa Vou pegar uma casinha aqui mais ou menos Foi aqui que eu morri, né? Daquela vez Fica aqui, mano Vou pegar duas na mão logo Vou carregar ela Pronto Tem sete vivos aí Aqui Aqui é muito ruim de Aqui é muito ruim de ficar Tem nego aqui já Já tem nego aqui Vou dar uma guardada aqui Aqui é muito ruim, cara De ficar essa casa aqui Eu morri, não Fica quietinho Meu pai me ligando agora Depois eu vou atender ele Meu pai me ligando agora Vou ficar de olho aqui, mano Os caras vão entrar igual um maluco aqui Só vou de doze, mano Tá recarregado Tem cinco balas Só esperar, mano Os caras tão fazendo isso também, mano Os caras tão ficando escondidos também Tá valendo a pena você ficar aí andando igual um maluco Ó Viu? Pronto Recarrega Só dois Ih Vou ter que ir pra lá Bora Vou ter que ir pra lá Ferrou Opa, opa, opa Calma aí, amigão Esse cara me acertou Tá dando tiro de onde esse cara, hein? Aqui não veio ninguém de lá Pô, o negócio é... Três Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou Tem uma casinha ali na frente, cara Porra Pra onde que eu vou Vou pra lá Ele tá de silenciador Tá de silenciador Peguei a melhor casinha Peguei a melhor casinha Tá de silenciador, mané Peguei a melhor casinha Toma Larga esse trouxa Recarregou Recarregou Beleza Cinco balas Próximo 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 Deixa ele, vai ter que aparecer ali Eu tô bem no meio Eu tô bem no meio Vem, mano Vem, vem, vem Tem nem como ele me vê aqui, ó Esses containers Me tampa Vou ficar aqui, mano Esses caras são muito viciados já, mano Esses caras tão usando de snipers Pô, agora todo mundo resolve me ligar Vem, vem Vem Pode vir quente que eu estou fervendo Ele deve estar igual um maluco me procurando Aí, todo mundo agora resolve me ligar Logo agora O silêncio Ah, olha só, mano Os caras não param de me ligar Vem, vem, vem Ele já tá por aqui já Ele vai ter que aparecer andando Ele vai ter que aparecer e O cara ficou se rastejando mano, caraca, mas que idiota, que burro, que burro, dá zero pra ele, o cara ficou se rastejando mano, deixa eu olhar isso aqui mano, ficou se rastejando cara 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 cara